A tentativa, pra cima da marcação, ele é mais habilidoso, é mais relógio, vai pra dentro, para, prende o Douglas, ficou pra trás, ele vai descolar o cruzamento pra grande área, sai o mau goleiro de André, a bola vai dando, chutei pra gol! Gol! É do Fluminense, Pedro! Gol! Na jogada que começou pelo lado esquerdo, com o cruzamento do Marco Júnior, o goleiro de André não saiu, e o Pedro, no meio de dois zagueiros, aproveitou a indecisão, chegou surtando o prensado, mas a bola entrou, e foi parar no fundo das redes, é o primeiro gol tricolor no Maracanã, 22 minutos do primeiro tempo, Pedro, camisa 9, faz! Fluminense, 1, já pegou em 6, 0, Marco Vasconcelos, o oportunismo do artilheiro, mais uma vez! E tem sido assim, né, Hugo, durante os jogos do Campeonato Brasileiro, vai entrar na grande área, olha o zagueiro, vai fazer gol contra a sombra, o Marco Júnior, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro! E ela se ofereceu inteira para o Marco Júnior, apenas tocar de cabeça, sem dificuldades, para fazer o segundo gol do Fluminense aqui no Maracanã! 26 minutos, eu confirmo, passados no primeiro tempo, Marco Júnior, de cabeça, faz! Fluminense, 2, 0, Marco Vasconcelos, Douglas, Eli, Carlos, que momento, hein? Todo mundo do lado, né, Hugo? Desrola essa cobra aí na zaga da Japecoense, bom para o Fluminense, olha só, tudo começou com a jogada mal ensaiada na falta, a Japecoense tinha possibilidade, Canteiros e o Bruno Pachante se enrolaram, depois o Canteiros cruzou, Renato Chaves cortou de cabeça, aí o Jadson, lá de trás, descobriu um lançamento sensacional para o Marco Júnior, na frente, autoriza o árbitro, vai correr para a cobrança, a bola do Arthur Caí, que tentou o chute de pé direito e placou! Goal! Goal! É da Japecoense, Arthur Caí, que na cobrança de falta, o goleiro Júnior César ficou paradão e a bola foi tocada, quase que rasteira no campo esquerdo do goleiro do Fluminense, com os 5 do segundo tempo, Arthur Caí, que na cobrança de falta faz... Fluminense, 2, 1, fala aí Marco! A gente avisou, né Hugo, principalmente o Éboli, a falta era... ...acruzamento para dentro da crediária, Pedro dominou, tirou para cima da marcação, chutou e placou! Goal! Goal! É do Fluminense, Pedro! Aproveitou o vacilo da defesa, conseguiu o domínio e mandou uma bicuda, para dentro do gol, o goleiro Jandrê olhou, tentou de qualquer maneira, mas não conseguiu, é o segundo do Pedro, o terceiro do Fluminense, 41 do segundo tempo, 41 da segunda etapa, Pedro, camisa 9, faz... Fluminense, 3, 1...